Eu sou a Fran Borges, você tá no Prozas e Algo Mais, e hoje, tibiar especial dos contos que eu vou ler em fevereiro. Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje, começando este mês de fevereiro aqui no canal, mês de fevereiro especial, já tinha falado pra vocês lá atrás, né, no meu vídeo de metas e projetos literários na retrospectiva de 2018, que em fevereiro seria um mês especial, porque eu só ia ler contos no mês de fevereiro. Vou ler contos o mês todinho de fevereiro. Separei aqui uma lista incrível, porque eu tenho vários livros de contos. Eu não vou ler nenhum livro, assim, de cabo a rabo, mas eu vou ler contos de diversos livros, e eu vou compartilhar com vocês essa minha tibiar meio maluca. Se você quiser me acompanhar, aí separa contos pra ler neste mês de fevereiro. E vai ser vídeos especiais durante este mês aqui no canal, ok? E o vídeo de leituras do mês, né, aquele vídeo já famoso aqui no final do mês, não vai ser um vídeo normal. Vai ser um vídeo de top 10. Vão ser os top 10 contos favoritos que eu li durante todo o mês. Antes de começar, sempre lembrando do link de compras na Amazon aqui embaixo. Se você compra por esses links, ajuda o canal sem pagar nada mais por isso, ok? Bora começar! O primeiro livro que eu quero ler tá num dos meus livros de metas aí, aqueles dos livros de 2018 que ficaram pra 2019, um deles é o A Dama do Cachorrinho, do Anton Tchekhov. Vou começar a ler esse mês, eu pretendo ler ele durante o ano, mas neste mês eu vou ler apenas dois contos deste livro aqui. E eu separei pra ler Nos Banhos, que é o primeiro conto deste livro, e o conto que encerra, que é A Dama do Cachorrinho, que dá nome ao livro. Então eu vou ler dois contos deste livro aqui, do Anton Tchekhov, e quero muito, muito conhecer a escrita deste cara. Se você já leu algum, conta aí pra mim como é que é, se você gostou da escrita do Tchekhov. Desta coleção maravilhosa aqui, que é da Mulheres Modernistas, da Maravilhosa e Falecida Kosaki, a Flannery O'Connor, contos completos da Flannery O'Connor, que eu comprei este livro aqui maravilhoso. E eu vou ler o primeiro conto deste livro aqui, que é O Gerânio. Quero entrar em contato aí com a escrita da Flannery O'Connor, conhecer também esta escritora maravilhosa. Próximo livro é 100 melhores contos de humor da literatura universal, que foi organizado pelo Flávio Moreira da Costa. Separei vários contos deste livro aqui. O primeiro deles é O Casamento Enganoso dos Cervantes, O Capote, do Nicolai Gogol, O Roubo do Elefante Branco, do Mark Twain, Direi Deitado na Cama, do G.K. Chesterton, Carta de um Defunto Rico, do Lima Barreto, O Cágado, da Almada Negreiros, e Financiando Finnegan, do Scott Fitzgerald. Ok? Então, deste livro aqui são esses contos. Quero ler no seu pescoço aqui, da Shimamanda Ngozadish, diva maravilhosa, que eu amo de paixão. E eu quero ver se eu consigo ler os dois primeiros contos deste livro aqui, que são A Sela 1 e Réplica. Não sei do que tratam estes contos. Claro que eu não fui ler sinopse de conto nenhum, né? Porque eu acho que sinopse de conto estraga. Eu só separei aqui autores que eu estava afim de conhecer, conhecer os contos, conhecer a escrita deles, ou autores que eu já amo. O próximo livro que eu separei aqui, Nova Antologia do Conto Russo. E desse livro aqui eu pretendo ler Pouzunkov, Jesus Cristo, do Dostoevsky. Aqui vai ficar difícil ler tudo isso, gente, porque tem uns nomes meio, né? Assim, complicados. Então, vamos aí. Relíquia Viva, do Uturgeniev. Viagem com o Nilista, do Nikolai Leskov. Depois do Baile, do Lev Tostoi. Primavera em Fialta, do Vladimir Nabukov. Noite, da Tatiana Tolstaya. É a Dama dos Cachorros, da Lyudmila Jesus. Petruskeviskaya. Só Deus sabe se é assim que se fala, gente. Então, perdão aí pelas pronúncias dos nomes russos, mas... Vou ler também o primeiro conto do Escuridão Total Sem Estelas, do Stephen King, que é 1922. Vou ler o primeiro conto deste livro aqui. Da maravilhosa Catherine Mansfield. 15 contos aqui escolhidos. Esse livro aqui tá no meu livro de livros pra ler em 2019. Então, também eu pretendo terminar este livro aqui durante o ano. Mas, neste mês, eu vou ler os dois primeiros contos. Que é o Éstase e o Je ne parlez pas François. Nossa, o meu francês deve ser lindo, né? Maravilhoso, né? Antologia da literatura fantástica, do Adolfo Bioi Casari, Jorge Luis Borges e Silvina Ocampo. Eu separei aqui um da Silvina Ocampo pra ler. Que é A Expiação, da Silvina Ocampo. Vou ler um conto apenas deste livro aqui. Coletânea de Contos, melhores contos fantásticos. Também organizada pelo Flávio Moreira da Costa. Linda essa capa, né? Este livro aqui, desta coletânea, eu vou ler. Próxima coletânea maravilhosa que eu tenho aqui. Os melhores contos da América Latina, gente. Este aqui também é organizado pelo Flávio Moreira da Costa. O Flávio Moreira da Costa sabe organizar a coletânea de contos. Vocês já viram, né? E deste livro aqui eu vou ler. O Rei Burguês, do Rubem Daril. A Galinha Degolada, do Horácio Quiroga. Imagem e Semelhança, do Mário Benedetti. Marina, a Intangível, do Murilo Rubião. Diga que Não Me Matem, do Juan Rufo. Emma Sums, do Jorge Luis Borges. Em Memória de Paulina, do Adolfo Bioi Casares. E Casa Tomada, do Julio Cortázar. E para encerrar com um livraço, porque, sei lá, acho que quando fala de contos eu não consigo não pensar nele, que é o Senhor Machado de Assis. E aqui tem alguns contos consagrados do Machado. E eu pretendo ler As Academias de Sião e A Cartomante. Essa então foi a incrível Tibiar para o mês lendo contos aqui do canal. Então, no mês de fevereiro, passarei lendo apenas contos. A ideia é ler pelo menos de um a dois por dia, né? Não sei se vai dar, mas vamos lá. E fazer um top 10 no final do mês aí, sensacional para vocês, com os favoritos do mês. Conta aí para mim se você gosta de ler contos, se você costuma ler contos. Você aproveita e já me deixa aí qual o seu contista favorito. Qual aquele escritor que você acha que escreve contos de uma forma maravilhosa. Deixa aí para mim, já deixa a dica. Quem sabe eu incluo aí na minha Tibiar. Você sabe, né? Se gostou do vídeo, curte aí, compartilha para que mais pessoas assistam. Para que você avise do YouTube que gosta desse conteúdo aqui, que ele tem relevância para você. Se ainda não ativou o sininho, ativa o sininho que você recebe notificação do seu e-mail. Uma semana de vídeo novo por aqui, sempre nas terças-feiras, 8 da noite. Se ainda não é inscrito, ama livros, gosta de trocar experiências de leitura, se inscreve aí. Vem fazer parte desta comunidade. Botãozinho vermelho aqui embaixo, não dá choque, não paga nada. Se inscreve aí. E se quer me encontrar nas redes sociais, já sabe, estou no Instagram, estou no Twitter, Facebook e Scooby. Beijo para vocês e a gente se vê nesse mês especial lendo contas aqui no canal. Tchau, tchau!